E aí, vida? A gente tá começando mais um vídeo aqui do canal, né? E hoje, junto com vocês, vamos ali no evento da agência, né? E como lá é piscina, vai ser uma casa de piscina, a gente vai chegar, vai conversar, tals e tals, e depois vai aproveitar o dia. Lá é casa de piscina. Aí eu tô aqui separando minhas roupas, minhas coisas, tá vendo? Já fiz meu areia ali. Daqui a minha roupa aqui, eu vou. Só que, tipo, é mini, né? Aquela velha dúvida. Eu tenho uma dúvida horrível com a roupa que eu vou sair. Tipo, eu até gostei dessa aqui, tá? Shortinho, curto do jeito que eu gosto. E em cima, comportado. Só que, ao mesmo tempo, eu não tô gostando, sabe? Eu queria mais comportada, mas também não queria de vestido longo e nem de calça, sei lá, sabe? Porque, tipo, é casa de piscina. Aí eu não sei ainda, mas eu ainda tô em dúvida desse aqui. Aí eu vou levar os biquíni, tá vendo? Eu vou levar esse verde, vou levar esse vermelho aqui, Que eu sei que eu não vou usar. Minha irmã, se eu quero levar, né? O meu maior branco, que vocês já conhecem. O preto também, vocês já conhecem. Tô levando minha roupa de dormir, que a gente vai dormir lá. E um shortinho branco de vidro, pra gravar a vida. Certo? E é isso. E aí eu vou botar a roupa de voltar pra casa e da ver a roupa que eu vou. Porque praticamente o dia todo vai ser isso, né? É isso que eu tenho em mente. Que vai ser isso. Vou botar mais uma roupinha, caso de noite nem o povo se junte pra, sei lá, uma brincadeira ou alguma coisa, né? Pera aí. Pronto, vidas. Coloquei esse topzinho aqui. Aí eu fiquei em dúvida do short. Aí eu coloquei esse short verde aqui. Ou esse shortinho, ou essa saia aqui, ó. Aí eu penso em comprar mais saia, mais vestido. Eu tô assinando, só tenho um short. Meu feed só tem short e biquíni, short e biquíni. Tenho que mudar isso, comprar uns vestidos, umas coisas assim, tals. Não acredito comprar, só não vou usar. Se não é evento que eu vou short, é short, é short. Mas enfim. Aí também eu tô levando aqui, né? As coisas necessárias. Creme de cabelo. Eu gosto de ajeitar assim, né? Aqui assim, da minha agora que tá assim, bem na pior. Desadorante. Meu negocinho de bronze. Creme de pele, meu velho. Bom paixão, que não pode faltar. Esse aqui é da noite. Meu rosto de usar é de noite na hora de dormir. No rosto. Meu perfume não é esse aqui. Não é esse aqui. Esse aqui é o de dentro de casa. Calma. Lash. Meu banho, velho perfume. Só usei uma vez, que foi no último arrumice comigo. Brilho. E aqui tem... Pince. Ah, inclusive é o pince que eu comprei ontem. Que lindo. Bonitinho. Só não gostei do preço, né? Mas ele é bonitinho. Aí eu comprei o de língua também. Pra voltar a usar o de língua. E... Deixa eu ver. E aí tem relógio. As coisas assim, sabe? Necessária. Brinco e tal. Aí eu coloco aqui pra ficar mais organizado. Não perder dentro da mochila. Não deixar solto assim dentro da mochila, sabe? E aqui tá minha mochila. E é isso. Aí eu vou fazer meus exercícios. Que tem que dar tempo de fazer meus exercícios. Eu tenho que sair daqui a pouco. Mas eu tenho que fazer meus exercícios. Que é de lei. E vou. Aí eu tô pensando em levar meu tripé também. Não sei. Tô em dúvida ainda. Se eu levo o tripé ou esse daqui, ó. O de mão. Tô em dúvida ainda. Pra que ninguém leva. Só eu levo. Vai ficar meio... Mas enfim. Ai, eu fiz aqui. Aqui tava chovendo agora. Já abriu um solzinho gostoso. Minha e sua bagunça. Mas enfim. Acho que eu vou levar meu tripé de mão. Vou colocar. Ai, esse cinto aqui também. Tô que levar. Que é o cinto da minha... Da minha roupa. E tem que separar as calcinhas também, né? Só separei... Blusa. Só separei biquíni. Bras calcinha aqui também. Olhem esse... Olhem esse... Sutiã aqui. Que eu acho a coisa mais linda. Nunca usei ele. Comprei e nunca usei. Ele é muito lindo aqui, assim, ó. E aí ele é um cojitinho com a calcinha. Aqui é a calcinha também. Vou abrir a calcinha pra vocês verem. A calcinha como é linda. Né? Enfim. E é isso. Fazer meus exercícios de lei. E já der a volta aqui. Com a roupinha já pronta. Pra vocês. Pra gente... Vida, já estou aqui fazendo meu chá, né? Terminei meu treino. O chá que desincha a barriga. Que eu falei com vocês. O que vocês ficaram me perguntando. É esse aqui, ó. O SB. Ele tem vários. Tipo, nível 1, nível 2, nível 3, sabe? Não sei se explicar direito, não. Mas esse aqui é o... Vamos se pôr o nível 1. Ele é assim, tá vendo? Aqui, ó. E é esse aqui, ó. SB, super chá. Tá vendo? Eu tô fazendo ele aqui, né? Quando eu achar minha barriga ainda um pouquinho alta, filha. As amigas, eu acabei de comer um boleinho e tal. Se eu vou adiantar, que já tá na hora de me arrumar ainda. Olha isso aqui, gente. Eu tento botar uma saia, tá vendo? Só que nada combina com minha saia. Nada combina com minha saia. Aí eu quero botar esse croppedzinho aqui, porque ele é o mais arrumadinho e mais luzinho. Vocês sabem que eu gosto de uma coisa mais arrumada e lua ao mesmo tempo, né? E ele é o mais arrumadinho e lua que eu tenho. Tipo, atrás eu achei até que combinou. Tá vendo? Só que na frente não ficou legal, né? Essa amarração com essa saia aqui, esse negócio. Aí eu vou botar ou essa bermuda aqui, ou essa aqui. Mas eu queria chegar lá de saia. Aí, sem contar que eu vou de motoboy. Então vai ficar bem mais complicado ainda. Mas, tá vendo? Eu tento colocar uma saia, um vestido, uma coisa, mas... Não dá, mas eu vou levar ela. Só que eu vou colocar... Se eu coloco esse verde aqui, que é bem arrumadinho mesmo. Ou se eu coloco essa aqui. Não. É, acho que eu vou botar essa aqui mesmo. Tem essa blusa aqui também, mas vocês já viram bastante, né? Não é essa aqui não, né, gente? É, eu vou botar essa mesma aqui com... Essa bermuda aqui, ó. É, o jeito é o jeito. Fechar a porta, porque eu tô escutando o som, né? Mas a gente tem que conseguir se arrumar sem escutar o som. Acho que ia ficar arrumado demais. Já se contado, ele tira esse cabelo aqui. O meu cabelo já tá... Se eu não tirar, ele sai sonhando. Fugindo já, pedindo socorro. Não combinou o cinto. Pronto? O cinto não combinou. Já tá lá no viúro. A gente já vai dar nove, ainda tô aqui me arrumando, entendeu? Vou ter as coisas na mochila ainda. Sabe o que eu posso fazer aqui também? Mudar a marração. É porque aqui eu tô com a marração pra trás. Posso amarrar só aqui na frente. Eu queria essa marração pra trás. Mesmo assim, eu não gostei. Mesmo colocando a marração pra frente. Vou botar essa aqui, a clarinha. Ó o short, o outro branco. Ficou muito simples. Não gostei não. Muito, muito simples mesmo. Não tá nada certo. Ó, peraí, calma. Aí. Ficou muito simples. Vou testar agora essa amarração aqui com a saia. Uma toalha, acrescentei mais um biquíni, né? Que nunca se sabe, nunca se sabe. Até a OB eu vou levar, gente. Não tá no tempo de menstruação, mas a menstruação eu acho que tá desregulada. Ai, minha filha, eu gosto de me prevenir, viu? Gosto de prevenir, não prevenir. Não gosto de precisar de ninguém. É o homem que vai ver se tem um negócio aqui de maquiagem. Ai, vai eu, né, organizando meu quarto pra sair, né? Tô tentando, gente, não sair e deixar meu quarto todo bagunçado, né? Ai, eu tô organizada ali, aqui. A sã dizia, adora tizinho, né, fi? Ah, porque fé você pode dizer que eu sou. Agora, fé dele, meu amor. Nunca. Eu deixei até uma baguncinha ali no canto, né, menina? Ai, eu passei também, né? O meu velho e bom creme paixão. Não pode faltar. Gente, eu sou apaixonada nesse creme. Sério, eu não troco esse... Não, o Lili também é muito bom, é perfeito. Mas o paixão também, eu sou apaixonada. Ai, gente, foi tão bom lá. Uma correntinha, né? Uma correntinha não. Minha única corrente. Tenho que tomar vergonha na cara e conseguir outra. Tentando aí fazer o meu velho baby hair. Tô louca pra trocar esse cabelo. Louca, doente. Surtando com o dia que eu vou trocar esse cabelo. Menina, que baby hair. Feio do caralho. Eu tenho que aprender a fazer. Toda vez eu falo que eu tenho que aprender a fazer. Mas eu não vejo um esforço da minha parte de não fazer esse baby hair. E lá vai eu, né? Ajeitando, guardando, ajeitando, guardando. Não sabendo quem vão, né? Tá guardando essas coisas tudo. Mas enfim, uma escovada de dente, né, meu amor? Feia pode ser. Agora fedendo de mau hálito, meu amor. Nunca. Ai, gente, inclusive, peguei um motoboy que tava com a mau hálito. Quase surtei. Por isso que tava vindo de boca aberta. Meu boy, velho, angel. Na verdade, eu nem sei como é que se fala esse perfume. O reloginho pá único também. Mas enfim, né? Soltou ali o mucão que, meu Deus, eu tenho até medo de soltar esse cabelo um dia. E ele cair, literalmente. Que já tá uó. Ai, agora meu pince, né, gente? Coloca meu pincezinho. Lindo, carro. Mas eu tava precisando tanto que, na hora, preço nem veio na cabeça. Esse pince é até bonitinho. Só que tinha outro mais bonito lá. Só que era mais caro. Porque eu não comprei no lugar onde eu sempre compro. Porque é de torreais. Comprei em outro lugar. Eu tava precisando muito. Mas tá bonito. E, gente, fazer esse glóizinho aí, né? Não gosto desse glóiz. Eu acho de um glóiz mais transparente. Se abrir esse tá rosinha, eu tô usando esse aí porque o meu deram sumiço, né? Mas, menina, eu tô linda. Mina, que... 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 Fica até sem palavras. Que negona, viu? Máximo de respeito. Muito linda. Quem vê assim, nem parece que o cabelo já tá caindo. Mas, enfim... Mas, enfim... Aí, tá eu já fechando minhas coisas, né? Dando graças a Deus que eu já vou sair de casa. Na labuta. O cordão ainda ficou pra fora do biquíni. Aí, quando eu viro, menina, o que é que eu vejo? Uma linda, primeiro. Meu carregador. Ô, Rôdio. Lá vai eu abrir essa porra de novo. Que eu tenho que comprar uma mochilinha, gente. Uma malinha agora, né? Pra ir pra esses eventos assim e tal. Uma coisa assim, mas é blogs. Eu afundo essa mala aí. Essa mochilinha aí, menina. Que até quando ela não tem espaço, eu arranjo espaço pra ela. Pois é, estou pronta. Só ir agora. Poxa, vai. Esqueci de botar meu pince da língua. E eu tô agoniada. Eu não quero sair sem ele. Aquela baguncinha ali. Minhas calcinhas que eu boto naquele saco ali. E é isso. É dourado, prata. Não combinando, mas é o que eu tenho, né? E vai assim mesmo. Não gosto de sair sem relógio, sem nada no braço. Aí eu vou botar, não sei nem que sandália ainda. Tudo que eu vou comprar uma quina, uma havaiana. Eu que nem gostava de havaiana, né? Mas passei a gostar da biscozinha de raiana. Mas enfim, deixa eu ir que agora são 8h51. O evento começa às 9h. Ainda tem que chamar a Uber. Ainda tem que chegar lá. Ficou complicado. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Mas aí, ficou bonitinha, não foi? A vez eu consegui tirar uma fotinha bem atrás. Pra postar lá no feed. Meu gloss deram fim, né? Minha unha. Tá faltando uma. Mas eu emprestei minha cola superbonha e não me devolveram, né? Só empurrar? Ah, obrigada. Estamos chegando. É num condomínio. Tá vendo, gente? Porra, paguei um Uber caro e ainda tem... O que é andar com isso aqui tudo? Olha as casas daqui. Babado. Gente, aqui tá um tempo bipolar. Tá um nalço de chove, não chove só. 23. Minha casa é 27. Casa babado. Tô com uma vergonha de chegar com a unha assim, gente. E minha unha do pé. Tá ridícula. Espero não ter chegado em ninguém, velho. Ai, eu vou ficar com vergonha. Eu vou chegar no lugar que eu chego depois. Esse casarão é... Meu Deus, gente, olha que casarão. Mas acho que nessa casa ainda não. Já tá tendo um som. Será que é essa casa linda? Vai ir, gente. Olha que casarão lindo. Olha pra aqui. Olha pra essa parte aqui. Mas acho que não é não. Eu tô gravando assim mesmo a casa dos outros. Esse que é um portão cinza. Esse é Marlon? Ah, não. Acho que é ali, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vixe, tem até gente ali me deu disfarça. Gente, eu tô chocada nessa casa. Olha pra aqui. Que casa linda. Meu Deus, perfeita. Será que é aqui? Tô achando que já passei, viu? Foi tanto que eu já andei. Tô perdida. Que vergonha, meu Deus. Já é galagem aqui, vai, gente. Eu vou ficar morrendo de vergonha. 29. Eu já tô na 29. Aqui já é 29. Essa casa aqui já é 29. Oxi. Aqui já é 9. Oxi. Aqui é 29. Aqui é 9. E eu perdida. Gente, eu tô perdida. Olha essa casa aqui. Olha aqui. A número 12. Eu tô 12K. 29K. Do lado de cá, então, já passou. Gente, olha essa casa aqui. Meu Deus, onde é que eu tô? Eu acho que ele falou... Eu nem lembro o que foi que o porteiro falou. Só saí andando. Tô fazendo uma tour aqui pra ele ser... Tinha um cachorro ali querendo me comer horrores. Meu Deus, eu tô perdida. Entrei em contato aqui com o pessoal e eu já passei há muito tempo, gente. É assim que sai da portaria. Passou da portaria, chegou. O cachorro querendo me comer horrores. Porque eu sou preta, né, cachorro? Quero me comer porque eu sou preta. Era pra mim vir com o meu vestido vermelho. Pra esse lugar. Agora eu tô com vergonha. Tô me achando muito... Sabe? Não tá ideal meu look pra aqui. Ai, tô com vergonha agora. Mas é porque eu pensei mais na piscina. Ai, gente, tô passando pela casa agora. Que casarão do meu sonho, meu Deus. O menino que tá dentro dessa casa aqui, ó. Bonita, preta. Tá gritando piscil, piscil. Ai, meu Deus. É minha chance de ficar rica. Vou olhar pra trás. Oi. Mini. Gente, a casa preta do casarão bonito é a casa que eu tinha passado. É o casarão bonito que eu tô na mesa pra vocês. Olha, vem tá aqui. Olha a vista daqui de cima, gente. Olha como é lá embaixo, assim, por completão. Ó. Perfeito. Que lindo. E ali à frente da casa, peraí. Cala. Que linhada, que lindo. Meu Deus, essa casa é um sonho. Tinha uma foto babada aqui, assim. Ó. E aqui tem os meninos brincando. Olha isso. Perfeita. Minhas vidas, me perdoem que eu consegui fazer o tour só agora de noite. Mas olha como é essa casa. Gente, ela é perfeita. Ela tem aqui em cima e aqui embaixo. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Entrando aqui, tá vendo? A gente já dá com o pessoal ali. Ó. Aqui tem o pula-pula de espuma, sei lá como é que fala. Tá vendo? Gente, eu tirei cada foto babado. Cada foto. Ai, meu Deus, era pra fazer o tour mais cedo. Ó. Tá vendo? Tô direitinho. Ah, entrando aqui. Aqui já tem um podcast, mas acho que já tem gente. Tá vendo? Aqui tem um quartinho. Oi. Eu tô fazendo um vlog. Tem um quartinho que tem nossas coisas. Já coloquei minha bagunça aqui. Tá vendo? Será que tem alguém no podcast? Entra lá, tô bom de vergonha. É, aqui tem o podcast. Oi. Já vai? Tô fazendo um vlog. Aqui é o quê? Banheiro. Tem alguém aqui? Aqui tem um banheiro. O banheiro do podcast. Minha, essa casa cheia de banheiro. Cadê aqui a tomada? Cadê onde é que liga? Aqui. Ó. Acendeu aquela luz, essa daqui, não sei mais o quê. Olha eu. Biquininho lindo do Bahia. Biquininho lindo do Bahia. Tá vendo? Esse aqui é o banheiro do podcast. Calma. Ó, essas paredes. Queria fazer uma coisa assim, ó. Mandar alguém desenhar. Tá bom. Algo assim. Tá vendo? Aí, sempre aqui no podcast, a gente tem um banheiro. Me desculpe aí, gente. Ó, eu achei que ligava aqui. Pera aí. Calma. Ó. Eu achei que não cheguei aqui. Eu achei que era vivo, então. Mas é que aí tem esse banheiro aqui também. Me desculpando aí ela, sabe? Ô, a suada. Tá vendo? Aí, aqui tem essa sauna aqui. Daí, que tá bem de todo aqui, ó. E eu dou o pessoal. Ó. Ó, esse muestre aqui. Ó, esse que tá bem de todo. Ó. Tem esse espelhão do vídeo. Tô aqui de perfeito, primeira sala. Gente, tô uma suada. Mas eu vou me esforçar. Tem esse muestre. Gente, eu tô postada nessa unção. Ó, olha. Olha essa aqui. Aí, tem essa... Esse muestre aqui, essa descada. Eu vou postar aí pra ela bem de novo. Tem essa parte aqui que tá sensual. Aí, tem a parte que a gente fica, né? Nossa parte de lazer. A piscina, onde a gente come. Onde tem os brinquedos, que é o touro. O pula-pula de espuma. Brinquei muito nesse pula-pula. Tem a churrasqueira também. Fica ali atrás. Gravei, mas eu não consegui mostrar pra vocês. Aí, tem as meninas já postando suas mídias, né? Tiraram muitas fotos. E é isso. É agora eu vou lá pra parte de cima, né? Pra gente ver direitinho como é essa casa na parte de cima. Aí, tem a parte de cima, né? Aqui são os quartos, gente. Mas, não sei se eu vou conseguir gravar. Porque tem muita gente aqui já nos quartos. Ó, a visão de cima, como é. Me perdoem a qualidade. Eu vou conseguir gravar agora de noite. Ó, já tem um casal ali. Tá vendo? Não vou conseguir gravar. Turbina aqui é essa escada. Tá vendo? Já dá na sala de jogos. Ó, pra aqui, gente. Eu tô apaixonada. Essa mansão aqui é meu sonho. Ó, ar-condicionado. Tudo bonitinho. Essa TVzuna. E aqui dá uma vista linda. Só não vou conseguir mostrar agora de dia pra vocês. Mas, é isso. Agora de dia pra vocês. Tô falando tudo errado. Se passem. Aqui tem um quarto. E aqui tem outro. Só não vou conseguir mostrar. Porque tá cheio de gente já. Ó, um dos quartos, ó. Que tá sem ninguém aqui, ó. As paredes são sempre assim, ó. Pichadinha. Bonitinha. Tá vendo? Eu acho que aqui tem banheiro também. Mas acho que tem gente. Vou evitar, né? Enfim, bora lá. E assim são todos os quartos. Gente, eu tô apaixonada nessa sala de jogos. Ó pra aqui, véi. É muito linda. Olha o... Ai, ainda tem gente subindo ali. Olha essa... Ai, eu fiquei sem graça que a menina subiu ali. Mas enfim, olha essa... Essa aluna, véi. Olha esse sofá. Olha essa vista, véi. Uma janela enorme, enorme, enorme. Tá vendo? Eu tô apaixonada. E a gente já ganhou aqui... Um chapéu, né? Ganhou um chapéuzinho. E uma taça. Meu Deus, ia derrubar. Esse sofá perfeito. Olha o sofá. Olha o tamanho desse sofá, gente. Mais um monte de bagulho, né? Que agora? Quem não vai? 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 Caminhão, né? Estrela verde! Tamo junto! E ela de cama, me reparei onde eu tinha. De cabelo, caixinha, a dor, que me dera a ser. BBT, agência digital. Fique em espetáculo! O que eu vou fazer acontecer? Isso aqui é uma realidade pra mim. Eu vou fazer dar certo, independente de você estar comigo ou não. Se não for você, vai ser outro. O que eu vou fazer acontecer? Fique em espetáculo, hein? É o que eu vou fazer acontecer. É o que eu vou fazer acontecer. É o que eu vou fazer acontecer. Se você pode sonhar, você pode realizar. Tamo junto! Bem, nossa! Oito horas, eu já morrendo de sono. Já me escolhi aqui no meu cantinho. O povo tudo achando que eu tô de cara fechada. Eu tô triste, tô com alguma coisa, mas não. Da meu horário, eu só quero dormir, porque eu durmo cedo. Se eu dissesse, o povo não acredita. É que nem beber. E o povo fala assim, eu não bebe. Não, eu não bebo e eu durmo cedo. Aí já me escolhi no meu cantinho. Quero ir no som a palha. Assim, o povo já fica tipo... Ah, tá de cara fechada. Tá triste. Só trouxe meio mundo de roupa, menina. Já fiz minha bagunça aqui. Roupa de dormir, roupa de tudo. Só usei um biquíni. A gente vai pra casa, que a gente não vai dormir aqui, né? E amanhã a gente volta. E amanhã eu trago mais coisa. Minhas vidas, já cheguei em casa. Tô aqui desfazendo e indo arrumar de novo. Porque amanhã a gente tem que estar lá de novo. Tô tão cansada. Eu cheguei já umas meia-noite, 38, por aí. Aí eu arrumei a casa. Que esse dia eu não tava tendo tempo de agitar a casa. Passei um pão na casa. A casa tá cheirosinha. Volto lá, vai esses pratos. Tomei um banho. Gente, eu tô muito cansada. Tomei um banho. E agora são 2h10. Vou arrumar minhas coisas de novo pra ir pra lá. Gente, hoje eu fui. Foi o primeiro dia que eu fui. E hoje eu fui meio assim, tipo... Eu não sabia as coisas que era pra levar direito, entendeu? Aí eu levei só o biquíni e a roupa de dormir também. Que eles disseram que alguma coisa ia ter que dormir lá. Acabou que a gente não dormiu. Graças a Deus. Porque eu não ia conseguir dormir lá. Muitas voadas. Vocês sabem que eu sou bem conometrada. Tipo... Vocês sabem, né? Sou bem chata, uó. E... Gente, eu tô tão com sono. Tô tão cansada. Não sei o que eu tô falando. Mas enfim. Mas amanhã eu já sei tudinho que eu tenho que levar. Cada lugar que eu vou tirar foto. Cada foto que eu vou tirar. Sabe? E ficar melhor. Assim eu sabendo. Aí hoje... Aí hoje teve fotógrafo. Foi muito bom. Teve fotógrafo. Teve churrasco. Teve tudo, né? Aí várias pessoas já sabiam. Já tinha mais tempo lá. Ele levou salto. Sapato pra tirar várias fotos. E videostop, sabe? Mas eu não sabia e tal. Aí eu fiquei mais indicando. Tinha muita coisa pra fazer. Brinquei. Curtei muito. Aí eu ficava assim. Minha cabra. Minha tímida. Assim, sabe? Mas é isso. Eu gostei muito. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. E desculpa, gente. Eu sumi isso aqui. É porque tá complicado meus dias. Mas eu vou me organizar direitinho. Atrazendo assim o máximo de vida na semana possível pra vocês, certo? Um beijo da próxima vida. Boa tarde, minhas vidas. Vocês devem estar sem entender nada, né, gente? Aparece aqui só ontem de manhã dizendo que eu vou contar novidade pra vocês e sumir. Mas peraí que eu vou explicar tudo direitinho. Gente, olha esse casarão. Olha aqui que lindo. Olha aqui que perfeito. Essa é a parte de cima. Tá vendo? Tô gravando ato lá pro canal. Tô gravando, não. Gravei. Ó. Sala de jogos. Bababa. Iris. Olha como tá essa mesa aqui. O povo pega alegre, áudio. Tô gravando. Vamos lá. 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 Vamos lá.